Patrocínio Fernandes, a tua questão não é relacionada com a declaração Timor-Gep, Antônio Zé Loyola de Sousa, não é até tem, Timor-Gep, e dívidas, a módulo que tocam há, ou em ir à audiência para o relatório do orçamento, o OGE e o Parlamento, o Fundo de Lais, nem. Deputado Senar-te até tem, é relator formal, não é bem senar ter acesso, não é dívidas, no contrário da declaração do presidente Timor-Gep. O relator de Timor-Gep não tem documento formal, não é, Timor-Gep não tem dívidas, não é problema, não é problema, não é problema interno, o presidente Fogo, o presidente Sessantin não é problema, porque os senhores vão informar muito bem, quando o bancário do INRD acessou documento formal, não é, Timor-Gep não tem dívidas, não tem dívidas, mas não tem dívidas, não tem dívida. Obrigado por assistir.